Música Ai caralho, sai dessa porra aqui na minha O japonês dando banho no fio, tá foda, ó Lemão Olha meu pouquinho aí, mano Você se fodeu, hein, Lemão Perdeu seu poço, Lemão Na orelha, mano Olha o meu ouvido, mano, esse bagulho até apitando, velho Olha, eu não sei noção, né, velho Olha que legal no ouvido Ih, aí galera, beleza? É que enfim, olha ele aí Ele veio, hein, valeu todo o esforço Acho que eu esqueci de falar aqui com vocês Fui tomar um banho, né Tomar água Pra poder falar Pra poder falar tranquilamente com vocês Estou extremamente feliz E quero agradecer, primeiro de tudo Vocês Por acreditarem em mim Estarem sempre comigo Me incentivando de todas as maneiras possíveis Pra gente chegar até isso aqui E estar dentro do Olimpia Eu quero dizer que Eu batalhei muito pra isso Muito Há muito tempo Desde 2014 eu venho Venho tentando conquistar o primeiro lugar E sempre batendo na trave Foram quatro segundos lugares Mas tudo bem Ele tinha que vir uma hora Eu disputei o Olimpia em 2014 Em 2015 eu trabalhei bastante Casei com a Juliana Então eu foquei em coisas pessoais Esse ano eu tirei da frente Meus trabalhos e falei Eu tenho que entrar no Olimpia Eu tenho que fazer o meu máximo E dar o máximo Foi o que eu fiz Eu me tranquei E graças a Deus Hoje veio o nosso primeiro lugar Deus sabe o que faz Estava tudo na mão dele E realmente Eu fiquei muito emocionado na hora É um esforço que não tem Como você saber sem passar por isso Mas o que eu quero dizer pra vocês É que Todo esforço na sua vida é válido Todo esforço que você faz Uma hora vem as coisas Não tô aqui pra gritar Pra Falar que sou foda Não tô aqui pra Tô aqui pra falar que Assim como eu tenho chance Você também tem chance De conquistar aquilo que você quer Por mérito seu Se você soubesse Tudo que eu engoli Tudo que eu escutei E tudo que eu li Em redes sociais E pessoas falando Pessoas que estavam do meu lado E eu escutar Que Já é Estrelinha Não vai vencer mais Mas eu fui engolindo Uma só Fui engolindo tudo Uma só palavra Fui engolindo Escritas, leituras Fui engolindo tudo Tudo Fui guardando aqui Eu não tô provando nada aqui Tô provando nada aqui Isso aqui é meu Fui eu que conquistei Tive a ajuda de vocês Tive a ajuda de Deus Família, pessoas Né Mas eu não tô aqui pra provar nada Eu quis Eu quis fazer acontecer E lutei para acontecer Nunca desista De nada na sua vida Nada Nada O que eu quero dizer Com isso É que Parece que Quanto mais esforço E mais Dedicação você tem Nas coisas Mas as coisas São válidas São suadas Isso aqui tem um peso Enorme pra mim Não é porque ele tem um peso Por ser o primeiro lugar É porque com isso Eu consigo Fazer com que as pessoas Acreditem mais Em você mesmo Em si próprio Né Isso faz com que você lute mais Por aquilo que você quer E eu quero falar uma coisa Pra vocês Que vocês tem que dar valor Valor Para as coisas simples Da vida Tirei água 4h13 Na quinta-feira E vim tomar água Após o campeonato 5h30 da tarde Aqui Mas o que eu quero dizer Eu quero dizer Que a água Hoje você Não dá valor Desperdício Faz o que quer Mas quando você Não tem isso Quando você Não pode É muito Você começa a valorizar Tudo Então galera Valorize em coisas simples Eu mandei mensagem Para meus pais Mandei mensagem Para Juliana Mandei mensagem Para minha mãe E não existe nada Nada Mais feliz Mais gostoso De sentir a emoção Dos seus pais Da sua mulher Dos seus amigos As pessoas que estão Ao seu redor Isso não tem preço E as vezes A gente tem tudo Na mão E você Não consegue Dar um beijo No seu pai Não consegue Dar um beijo Na sua mãe Não consegue Agradecer Não consegue Fazer nada Porque Porque simplesmente Passou Então é isso Que eu vou dizer Para vocês galera É isso que eu estou Aprendendo cada dia mais Coisa simples da vida O dinheiro ele vem É bom Mas ele fica E a gente vai Então aproveita Em tudo Que for real E que é mérito seu E que é gostoso Certo? Então essa é a minha mensagem Para vocês Do meu primeiro lugar E Chega de milação Porra Aqui é quem está louco É 13 Memo É nós na fita Mano Tamo junto Segura nós No Olímpia Porra Vocês estão me ouvindo Aí nesse caralho Aqui mano Olímpia Porra E um salve Para os filha da puta Que quer jogar minha cabeça Para os porcos Aí tenta a sorte Caralho Nós é mais Ei vagabundo Tchau Prontos Tchau Prontos Tchau Prontos